É trita, colegas, é trita! Mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo, gente, desculpa estar ainda pelo celular, estou esperando o cartão de memória da minha câmera chegar, que deu pau, né, eu falei pra vocês no vídeo de ontem, mas acho que amanhã chega, tomara, porque eu não aguento mais gravar pelo celular, então aguentem hoje, que ainda a imagem não vai estar muito boa, mas a partir de amanhã, eu acho, a gente volta à programação normal, tá bom? Vamos começar falando da Da Paris, gente, a Da Inara Paris, pra quem não sabe, a Dala sofreu uma paralisia facial, já tem bastante tempo, né, gente, e o rosto dela, ele foi voltando aos pouquinhos, mas ainda não conseguiu, né, ela ficar 100% dessa paralisia, e uma das coisas que essa paralisia faz, né, é atrapalha no auditivo, assim, porque o ouvido fica muito mais sensível, né, ela mora num apartamento onde os vizinhos, gente, eles não param de fazer obra, e assim, é barulho o dia inteiro, barulho muito forte, até mostrou nos stories, gente, que assim, ai, é, sério, de enlouquecer qualquer pessoa, imagina ela que tá passando por esses problemas da paralisia, né, inclusive ela chorou nos stories, eu vou jogar o que ela falou, depois a gente comenta, joga! É muito engraçado, na hora de enlouquecer, olha isso! Tá tremendo o meu chão! Eu já fui reclamar, não resolve nada, tipo, o condomínio, eles não fazem nada, sabe? Eles só fazem quando se trata de mim, fica me dando multa, assim, motivo a essas coisas, mas quando essas coisas eu vou fazer absolutamente nada, eu não tenho o que fazer pra pelo menos eles darem uma pausa, sabe, na hora do almoço, alguma coisa assim, porque igual eu tenho aula, eu tô pagando, sabe, as minhas aulas, mano, eu tenho que produzir conteúdo, eu não tenho que fazer minhas coisas, e eu não consigo fazer nada, e à noite, quando eu quero fazer, eu tô com muita dor de cabeça, eu não consigo! Mano, que babado rosa! Ai, tadinha, Dada, a gente ficou muito triste de ver ela assim, mas a gente espera que seja feito algo, né, ela falou que já falou com o síndico do prédio, mas nada é feito, é complicado, né, gente, muito triste, mas que a Dada fique bem, a gente deseja tudo de melhor pra ela. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Noção desse vídeo? Não esquece de dar um joinha, colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like, eu confio em você, confio no meu time de FBI Rosa, inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês, então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada, aproveita e ativa o sininho, clica no sininho aqui embaixo, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa, e fazer parte do nosso time de FBI Rosa, que só cresce a cada dia, tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora, babado número 2 desse vídeo, que babado. Vou falar dela, que eu adoro ela, gente, eu sempre falo pra vocês que eu acho ela a coisa mais fofa, Carol Garcia, do canal do Rezeja, Carolzinha, né, muito fofa, eu adoro a voz da Carol, gente, voz de menininha, assim, tá de guardar a Carol no potinho, né, colegas? A Carol, ela fez uma live, e ela revelou várias coisas, gente, primeiro, uma coisa que tá em todos os Instagrams de fofoca, é que a Carol deu um follow, ou seja, ela parou de seguir o Pedro Avelar, pra quem acompanha a Carol, sabe que ele era o crush dela, né, todo mundo tava achando que ia rolar alguma coisa entre eles, porque ela sempre falava que ele era o crush dela, ele seguia ela, ela seguia ele, mas eles pararam de seguir, eu vou jogar o print pra mostrar pra vocês que ela parou de seguir ele, na verdade, ele continua seguindo ela, mas ela não segue mais ele, joga! Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo! Pois é, gente, a Carol deu um follow no Pedro, a gente não sabe o porquê, o que que aconteceu, né, mas a Carol fez uma live, e ela evitava falar nele, então já dava pra perceber que tinha alguma coisa, porque a Carol sempre deixou claro que ele era o crush dela, e aí dava pra ver que o Instagram é gospe no Insta, perguntava, perguntava, e ela não respondia sobre ele. Eu vou jogar um pedacinho dessa live pra vocês, e também a parte que a Carol fala que o João é namorado da Ana Moscone. A gente sabe que eles estão juntos, que eles estão ficando, mas assim, até agora eles não assumiram o namoro, né, e a Carol, ela entrega, assim, ela deixa escapar, não, o João é namorado da Ana, aí ela meio que volta atrás e fala, não, ainda não é namorado oficial, tal, mas deu pra ver, gente, que Ana e João estão namorando, né, colegas? Eu acho que já estão namorando aí, sim, e eu acho que deve anunciar em breve. Vou deixar vocês, então, com a live da Carol, tá bom? E é isso, amores, eu volto amanhã, assim que tiver mais abado, eu tô aparecendo e espero que o cartão de memória esteja aqui. Amém, irmãos, é nós, tamo junto. Deixa eu olhar a góssip, olha só o José aqui, gente, dando beijinho pra você. Ô, Júlia, eu entrei de novo porque falaram que eu fiz uma coisa que eu não fiz, então eu voltei. Que amizades! E vamos de perguntas, porque agora eu vou ficar, daqui ninguém me tira. Ai, meu Deus, que explanação é essa que eu não tô entendendo? Gospe, não causa na minha live, por favor. Por favor. Ficaria com alguém na casa de gravação? Não, porque muito amigos e João é namorado da Ana Moscone. Namorado ainda, não é namorado oficial, né? Ficante sério da Ana Moscone e Pedro muito meu amigo. De anos. E aí, né? Não, não tem como. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não estou namorando. Ainda perguntando, não namoro mais. Não estou namorando. Ai, vocês são tudo pra mim, velho. O José, ele ainda é bem novinho, né, filho? Eu falo seu nome e você olha, neném. Como assim, doce? Não estou sabendo. Me conta depois. Quem você ficaria da internet? Quem eu pegaria da internet? Gente, não sei. Fala um nome, vai. Gosp, você tá me complicando? Tá me complicando, real. Carol, me xipa com o Caio ou com a Milena? Eu xipo com quem ele quiser, né, Mi? Está aí? Sim. Mas não vou falar nomes. Meu irmão na live é tudo. Ciumento que só. Ele só finge, tá, que ele tem ciúme. Que ele nem tem, não. Ele é bem de boa. Véi, do céu. Cada uma, hein? Uau. A Milena sumiu. Depois que eu falei dela, desapareceu. Né? Desapareceu. Eu que lute mesmo. Que você, ó. Ó. Tá me complicando. Eu tô vendo que joga nomes. O patrão tá aqui na live. Douglas. O patrão tá aqui na live. Tchau. Tchau. Obrigado.